Por ter o destino que ele próprio escolheu, na medida em que foram dadas outras alternativas que seriam bem melhor para si próprio, por sua própria teimosia, acabou por terminar desta forma trágica. Gostaríamos de recordar que, muito recentemente, o Presidente da República previa três cenários possíveis, o primeiro dos quais seria o ideal, que compreendia, portanto, o regresso voluntário de Jonas Savimba para o protocolo do ZAC. Ele não quis abraçar essa variante, esse cenário, preferiu este, que acabamos de tomar conhecimento no princípio desta tarde. Que cenário eu vejo para o país, proximamente? Eu penso que, com o desaparecimento da cena política de Jonas Savimba, a vida no país vai mudar. Em princípio, estaremos muito mais próximos de uma paz definitiva, na medida em que o homem, extremamente ambicioso, que tinha a obsessão pelo poder, não importa por que via fosse, mesmo que fosse passando por cima da vida de todos os amulandos, esse homem deixou de existir e, por este motivo, nós acreditamos que aqueles que o seguiam, hoje não têm mais motivos para o seguir, na medida em que acreditamos que eles não defendiam nenhum...